Essa é a festa com os filhotes dela, com 15 dias hoje, e hoje eu tirei o único e a festa, e coloquei junto para a festa e adotar eles, porque a outra cachorra deu problema sem leite, aí eu tirei esses aqui para a festa e adotar, para ficar só um filhote com a outra cachorra. Infelizmente a cachorra da Bélgica não teve um probleminha com ela, ela não tem leite, aí eu tirei os filhotes dela hoje, coloquei aqui para uma festa, e ela vai criar um sozinho para ver se dá tudo certo lá, esse que está aqui, esse aqui é o único, é o filho da malha da bebida Bélgica, e esta aqui, que estava me mandando levar um louco aqui, é a Gade, é do Acais, essa outra aqui, esta aqui, o nome dela é Torrada, essa cadelinha ela é do filho do Eric, essa é a Torrada, e graças ao nome que ele deu para ela de Torrada, em homenagem à criatividade dele, eu vou colocar o nome de toda a ninhada com a letra T, vai ser Toco, Toro, Toro, Tor, Taurus e Torrada, e a letra T, em homenagem ao filho do Eric, que deu um nome bem criativo, não sei se foi pela cor, algum fundamento tem, mas ele pôs o nome da dele de Torrada, então, esta aqui, é a Torrada, depois eu vou tirar ela sozinho, para mostrar, mas aqui está a Torrada, o único do Luíno, e meu mano, como sempre, a Gade, os mastodos eu ainda não sei identificar, aqui e aqui, ainda não, os outros da Ferst, esta muito bonita linhada, os filhotes grandes, sadio, muito forte, e a Ferst é uma excelente mãe, ela adotou os filhotes sem problema nenhum, 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 simplesmente, adotou, coloquei, não rosnou, já limpou os filhotes, está deixando mamar, a escadeira é excepcional, não é feste, vamos lá, vou ver se você separa a torrada para filmar ela sozinha.